Bom, você quer ficar bonita? Você quer ficar bonita e aproveitar a promoção do Black Friday? Vem aqui para o Clube da Escova, né Cléo? Pensou em qualidade, pensou em Clube da Escova e vem para cá que tem promoção. Essa é a nossa promoção, você adquirindo o Clube da Escova, você faz o tratamento infusio com 50% de desconto. Só que é super importante agora eu contar para aquela pessoa que não sabe o que é o Clube da Escova, né? O Clube da Escova é um serviço ilimitado onde na adesão você paga 150 reais e escova seu cabelo todos os dias daquele mês, inclusive de segunda-feira. Então você pode escovar seus cabelos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo não, deixa a gente descansar. Você paga um preço fixo, você adere, você fica como se fosse sócia do clube, como se fosse um clube, é um clube, você fica sócia, paga uma taxa que é de quanto, Cléo? É uma taxa de 150 reais na adesão e você escova seu cabelo durante 30 dias, todos os dias se você quiser. E aí depois renova? Isso, aí você renova de 30 em 30 dias. Se você for sócia do Clube da Escova, você pode fazer o mega tratamento no Black Friday? Isso, com 50% de desconto no tratamento. O que é esse tratamento? Esse tratamento é um tratamento à base de cera e óleos essenciais. Ele faz uma reposição, é um tratamento completinho da trans. É o que há de maior tecnologia no momento, é esse tratamento da trans. Ele é bom para todos os tipos de cabelo, em especial para as loiras, cabelos ressecados, danificados, que hoje os radicais livres prejudicam muito o cabelo. Então é essencial para todo tipo de cabelo. E essa promoção vale tanto aqui para a unidade 1, quanto para a unidade 2 do Clube da Escova? Isso, vale aqui para a unidade do Estúdio M e vale para a unidade do Beleza e Cia, que é em frente ao Atacadão, que são as duas Clube da Escova oficial. E a gente tem até um aplicativo para você estar marcando o seu horário pelo aplicativo. Não dá nem telefonar, adoro. É, hoje estamos na era da informática, né? Tudo no aplicativo. Legal, Cleo. Obrigada e vem para cá você também. Vem para o clube, vem tratar os cabelos, com produto de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto